Olá pessoal, nesse vídeo eu vim trazer algumas perguntas a serem feitas para o ditador João Dória. Não que esse cara fosse suscetível de perguntar alguma coisa pra ele. Lockdown é crime punível com a morte, deveria ser morto e não perguntado. Mas tá aqui algumas coisas, já que houve umas discussões dele com jornalistas recentemente. Então eu quero dizer como eu entrevistaria o seu João Dória. Primeira coisa, eu perguntaria pra ele assim, seu João Dória, o roubo sempre foi prática comum na sua família? Os Dória são mesmo uma família de ladrões? Outra pergunta, o senhor se assume um socialista? Outra pergunta, essa calça apertada que o senhor usa, tem algum testículo aí, heteramente falando? Outra pergunta, o senhor se acha Deus? Outra pergunta, os paulistas são tão burros que eles precisam tanto de um ditador como o senhor? O senhor costuma trair a sua mulher no papel, aquela réplica de fofão de tanta plástica? Como o senhor fez com o Bolsonaro e com o povo de São Paulo? O senhor tem inveja do Bolsonaro? Eu desafio o senhor a sair na rua agora. Vamos? Eu desafio o senhor a sair na rua agora com o presidente Bolsonaro. Tem coragem? Não, né? Pois é. Outra pergunta, como você se sente sabendo que o povo tem nojo de você? Para você, a propriedade privada tem algum valor? Pois mais remoto que seja, propriedade privada que não seja sua? Para você, a liberdade tem algum valor? Você é a favor da revogação do crime de sequestro e cárcere privado, já que isso se tornou uma coisa comum aqui no Brasil? Outra pergunta, já que você tem o poder de garantir a vida das pessoas, se algum conhecido meu de São Paulo morrer, eu posso processar você pedindo indenização? Se você dá conta da vida de todo mundo, então, se alguém morrer, você tem que pagar por isso. Claro, para você as pessoas são imortais. Outra pergunta, o senhor se considera pai de todos os paulistas? O senhor se considera alguém melhor que o maníaco do parque? O senhor se considera um exterminador de empregos e destruidor de vidas ao dificultar acesso a tratamento precoce? Outra pergunta, o senhor já teve algum dinheiro proveniente de algum lugar que não seja lobby ou comissão chinesa? Outra pergunta, o senhor é o dono da ciência? Foi o senhor que inventou a roda? Outra pergunta, queimar até morrer? Em praça pública, seria um castigo justo para o senhor? Pronto, essa é uma forma proporcional, correta, de se entrevistar o governador João Doria.